Hoje é com muito temor a Deus que eu vou gravar esse vídeo. Não sei se esse vídeo um dia vai chegar no presidente Bolsonaro, mas eu quero me dirigir a ele e às pessoas também, que muitas vezes não entendem e não percebem tudo o que está acontecendo. Aqui eu vou compartilhar o meu testemunho com relação à última eleição e como eu vejo todas essas coisas. Quem sabe abra os olhos de alguém, Deus use para abrir os olhos de alguém. Quem sabe chegue ao presidente e isso o abençoe de alguma forma. O que eu queria compartilhar são sentimentos que eu venho tendo e que eu creio serem de Deus, porque todos os sentimentos que eu vou compartilhar aqui, eles vieram em momentos em que eu estava meditando a palavra de Deus, em momentos em que eu estava em oração. Então, muito provavelmente, foram sentimentos compartilhados de Deus comigo. Eu não sou muito fã de política, na verdade, nunca fui fã de política, porque todas as vezes, eu sou da área de exatas, sou professora de matemática, então a minha tendência é outra. Sempre fui uma aluna muito abaixo da média em história, sempre fiquei em recuperação de história. Todas as vezes que eu tentei me engajar na política, eu senti nojo de como a nossa política funciona, de como as coisas acontecem, eu sempre me desinteressava por esses assuntos. Eu passei a me interessar por política na última eleição, para presidente, para tudo aqui que a gente sabe que tem. Por quê? Porque, na verdade, nas eleições, eu queria desempenhar, não ficava muito animada para desempenhar o meu papel de cidadã como eleitora, não. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha candidato, nunca tive um candidato assim que eu confiasse, e eu sempre perguntava a quem estava mais inteirado, que era da minha confiança. Pai, em quem o senhor vai votar? O ex-esposo, perguntava para o ex-esposo, em quem você vai votar? As pessoas que estavam mais inteiradas nesse assunto, e que eu sabia que iam fazer uma avaliação positiva para escolher o seu candidato, eu me guiava nelas. Na última eleição, eu não ia votar em ninguém, não, porque eu falei, nossa, gente, a gente não tem candidato. Assim, que as próprias pessoas que eu sempre perguntava estavam confusas no início, né? A maioria delas não queria mais que continuasse o PT no poder, mas também se sentiam meio inseguras com relação aos candidatos. Aí, eu fui vendo alguns cristãos, a maioria dos cristãos, fazendo a escolha de votar no presidente Jair Bolsonaro. Mas eu estava decidida a votar em branco. Então, eu orei a Deus, vésperas da eleição, e falei, Deus, é tão difícil aqui a nossa política, salva a nossa nação, nós não temos opção, nós não temos candidato. Para resumir, me veio o sentimento de que o presidente Jair Bolsonaro seria a pessoa que Deus iria usar para limpar a política brasileira. Aí, eu até questionei, assim, no meu momento de oração, mas e isso, senhor? E essas coisas que ele fala, e essas coisas e tal? E eu defendo a causa animal também, né? E alguns protetores falando, o negócio da caça. Aí, Deus falou, ele é a pessoa que eu vou capacitar, dentre as que se dispuseram a essa missão, ele é a pessoa que eu vou capacitar para limpar a política brasileira. Esse foi um sentimento que eu tive. A gente se engana com os sentimentos que tem. Eu posso estar errada, e eu sou humilde o suficiente para reconhecer, caso eu esteja errada. Mas esse foi o sentimento, como se Deus estivesse me dando esse sentimento. Desde então, eu só via os líderes cristãos mais conhecidos apoiando o presidente, e eu acredito que o presidente, pelo nosso povo ser em grande número cristão, eu acredito que os cristãos elegeram o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu também ajudei a eleger. E vou completar esse vídeo com o sentimento que eu tive em um desses dias mais recentes agora, com essa confusão toda da pandemia, de tudo. Eu estava na minha leitura bíblica passando pela parte de Moisés. Eu sei que o presidente já foi comparado a Davi, a Josué, a Neemias, por muitos, muitos cristãos, né? A muitos líderes da Bíblia. Mas, no dia que eu estava fazendo a minha leitura, eu estava passando pela parte de Moisés, e vendo o quanto que o povo reclamava. E as decisões que Moisés levava para o povo, realmente eram orientadas por Deus para o povo. E o povo reclamava e questionava. Moisés chegou algumas vezes. Deus, eu gerei, fui eu que gerei esse povo, de tanta pressão, de tanto peso, que o povo colocava nos ombros dele. Mas eu quero te dizer, presidente, que me veio um sentimento muito grande de que o senhor foi o escolhido para libertar o povo cristão, que também sofria debaixo da escravidão, da corrupção, debaixo da escravidão, dos valores, da troca de valores, da falta de princípios, das ideologias. Nós estávamos nos tornando um povo escravo de ideologias que não vêm de Deus, ideologias que não são princípios estabelecidos pelo senhor, da corrupção, e de tantas trocas de valores e outras coisas que nós já sabemos. E não precisa ser tão detalhista aqui. E que Deus vai te capacitar, ainda que o povo reclame, ainda que o povo se queixe, ainda que o povo não compreenda, mas Deus vai te capacitar para levar a gente para a promessa, para conquistar a promessa dele. Deus tem ouvido a oração desse povo. E realmente o deserto, ele é o percurso. Ele é o percurso que aprova ou reprova algumas pessoas. Muitas pessoas, quando passaram pelo deserto, não alcançaram a promessa, porque murmuravam, porque reclamavam. Mas tem um povo que está confiante, que está orando, que está com o senhor. E eu creio que Deus vai te levantar. Não porque o senhor é perfeito. Eu continuo vendo os seus defeitos. Mas por essa convicção que eu creio que vem de Deus, eu não foco nos seus defeitos. Mesmo porque todos os escolhidos de Deus para todas as missões tinham imperfeição. Moisés mesmo questionou com Deus, mas eu nem sei falar bem, a minha língua é pesada, eu nem sei me pronunciar, nem sei me comunicar direito. Como que eu vou falar com o faraó e Deus dá os suportes, Deus dá os arão, Deus dá as pessoas, tudo que a gente precisa, por mais que a maior parte do povo esteja contra a gente. Era o caso de Moisés, mas não é o seu caso. Eu creio que a maior parte do povo está com o senhor. porque dentre os homens que se dispuseram a essa missão, Deus viu alguma coisa no senhor que o fez escolher. A Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus, até aquelas negativas. Às vezes o povo precisa, sim, de um governo, de um líder, que faça o povo sofrer, que é para o povo comparar e entender do que Deus o livrou. Então, o povo era povo de Deus, mas mesmo assim foi escravo no Egito, ficou sob julgo de faraó que o escravizou, porque era um povo que estava crescendo, se tornando numeroso. Mas Deus permite esses açoites, Ele permite esse sofrimento, para que a libertação fique bem visível diante dos olhos do povo. Presidente, eu te apoio não porque o senhor é perfeito, eu vejo os seus erros, mas eu tenho temor dessa convicção que eu recebi, e eu creio mais no que Deus falou comigo do que na sua perfeição. Davi foi um outro líder que traiu uma pessoa do reino dele, que tinha cargo importante no reino dele, mandou matar essa pessoa, e foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Deus, fica firme, fica firme, leve a Deus as suas queixas, como Moisés fazia, e Deus vai dar ao senhor todos os livramentos, todo o suporte que o senhor precisa, para conduzir esse povo à promessa, porque tem um povo que clama e pede misericórdia de Deus, é pela graça que nós vamos chegar lá. E logo, logo, quando a gente estiver na colheita, todo o olho vai ver que Deus está nesse negócio. Deus abençoe a nação brasileira, se você puder, curta esse vídeo, compartilhe, para que outras pessoas recebam isso, e talvez compreendam muitas coisas e peçam convicção de Deus.